Oi gente, minhas estrelinhas lindas e maravilhosas, tá? Pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, peço inscrição, canal super diversificado. Vou mostrar o galinheirão que meu marido fez hoje, viu gente? Mozinho, fez um galinheiro bom, cercadão pra galinha, vou mostrar os alfaces que eu plantei. Infelizmente teve um incidente muito desagradável durante esse vídeo, tá bom gente? Mas fica até o final, por favor, que vocês me ajudam muito. Fala mozinho! Olá meu povo, tudo bem com vocês aí? Nós aqui estamos tudo bem, apesar dos pesares que todo mundo tem os pesares dos pesares, né? Mas tá tudo em ordem, graças a Deus, apesar que tem um bichinho acabando com nós, nossos canteiros ali, a gente faz o canteiro, o mozinho vai lá e planta mas tá complicado. Pranta tudo bonitinho, quando a gente vai lá no outro dia, tá tudo revirado, gente, é uma tristeza. Acho que você já plantou umas três vezes, né? Ai, já. O mozinho já replantou umas três vezes lá. A beterraba, sim. É, tá dando trabalho, gente. O bichinho tá dando trabalho. Até um dia desse de noite aqui, eu ainda falei, Paulo, eu desci aqui pra mudar as pessoas, pra voar, e eu vi o Joezinho, o Joe é aquele cachorro amarelo que nem tem aqui. E eu ligando tudo lá, de repente escutei um barulho, uma correria, oiê, era o Joe. Olha o Lila ali, ó. Uma galinha. Olha o que que acabei pegando ali. Uma galinha morta. Não acredito. Olha o ovo lá, ó. Oh, meu Deus. E foi ele, né? Pela cara dele foi. Gente, como é que pode? Aí, acabamos de falar de umas coisiras, de umas merdilhas que tá acontecendo aqui, acabou de acontecer outro aqui. Ai, meu Deus. Vamos deixar isso pra lá, né? Vamos lá, então. Então, o que eu quero dizer, gente, que eu acabei de fechar a tela hoje. Aqui tem mais ou menos uns 250 metros quadrados de... Acho que mais, hein, Rô? Tem uns 300 metros quadrados de tela aqui, fechado. Condomínio das Primas, Laura Fernandes. É, então. E é onde a gente tá com a opção agora de criar umas galinhas caipiras, porque o povo pede bastante ovo caipira, pede frango caipira, galinha caipira pra comer com bulento. É da moda velha, né? Então, agora a gente vai sortar. Elas tão ali. A gente só tem seis galinhas caipiras por enquanto, mas vai ser que vai aumentar, se Deus quiser. Então, vocês estão vendo aqui, a gente vai soltar elas agora, só pra gente ver a felicidade delas. Porque eles gostam de espaço, de capim, essas coisas pra comer, né? Mas então tá bom, gente. Vamos lá, então, Rô? Eu vou mostrar pra vocês o alambrado, gente. Ó, ficou bem feitinho. É, dessa vez é o capuchinho. Eu perco muito conteúdo, né, gente? Em vez de eu mostrar tudo, desde o começo, o mozinho fazendo. Mas é que era naqueles dias, gente, que eu não tava nem gravando, sabe? Fiz uma portinha. Ó, a portinha ele pôs hoje, né, mozinho? Acabei de fazer e pôs. Hoje ele pôs. Em apartamento tem uma porta que nem essa. Eu só não já não... Ele já queria... Ele falou, vou soltar as galinhas hoje. Falei, chama eu pra mostrar. E aí eu tava plantando lá, ó. Ali, assim, até eu gravei um vídeo que vai antes desse. E eu falei, mozinho, espera eu terminar aqui. E, gente, ele me esperou. E vocês sabem que pro mozinho esperar não é fácil, não, hein? Mas ele esperou. Vai demorar! Foi, mozinho, que você falou? Foi. Falei, não, mas demorou, né, mozinho? Quanto tempo, mais ou menos? Demorou, fui na cidade comprar gás, voltei. E agora que ela veio falar pra mim, né? É, demorou uma hora e meia, acho. Não, 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 tá bem. Não? Nem uma hora. Para! Eu tava assistindo um vídeo de 40 minutos, já acabou? Faz tempo? Nem uma hora. Gente, eu não vou teimar com o mozinho, porque vocês já sabem, né? Só foi lá, pegou o gás e... Mozinho, só foi lá, pegou o gás. Demora, filho. Você não acabou de chegar? Olha que grande, gente. Olha que espaço maravilhoso que elas vão ter. Aqui era uma hortinha de primeiro. Aqui ainda tem uns restinhos de couve. Aqui, esse mato aqui, ó, elas vão amar. Aqui ainda restou uns pezinhos de tomatinho, ó. Tá vendo, gente? Ixi, elas vão fazer a festa aqui, ó. Aqui tinha berinjela. Aqui tem uma hora pro nobre. Elas vão ter saúde, hein, mozinho? É, mozinho, essa tela ainda bem que você tirou, porque senão é capaz de enroscar aí e acontecer igual aconteceu lá embaixo. Ó, gente, que pé de hora pro nobre bonito. Mas elas vão picar tudo, né, mozinho? Ah, come só por baixo, né, mozinho? Se elas não se estrepar tudo aí nos espinhos. Tô preocupada com essas telas aí, hein, mozinho? Eu vou tirar fora. Porque, gente, coisa de roça, coisa de roça tem que ficar de zóio. Teve uma galinha lá, dentro do galinheiro, que o mozinho achou ela sem vida. Ela enroscou na própria tela. São dois galinheiros, né, e uma tela separada. De uma parte pra cima é tela, de uma parte pra baixo, é mudo. Então, ela se enroscou lá e se enforcou. E eu falei pra você, né, mozinho, que elas iam voar. Pode ver que é das galinhas novas. Essa galinha que tá morta ali. Ontem eu fechei uma, ontem eu mostrei uma. Ah, então. Mas eu falei que elas vão voar por aqui. Pode ter certeza que é por lá. E se não pôr uma tela lá, mozinho, vai perder? Vai perder mais. Tem que ficar de zóio, gente. Na roça é assim, se você não ficar de zóio em tudo e ficar nos detalhes, você vai perdendo mesmo a criação. Ainda bem, eu ia mostrar o jogo pra vocês, né, porque tem gente que não conhece. Ainda bem que eu não virei, porque a galinha tá bem ali e ele só matou. Não come não, só matou. Porque eles não... Peraí. Vamos abrir a porta da esprança. Essa aqui é outra linheirinha que elas estavam, entendeu? Então ela precisou de espaço. É seis que tem, né, mozinho? É seis que tem? Seis da linha. E tem duas que tá choca. Já deitaram ali, ó. Lá eles não quiseram deitar, rejeitaram. E ali já estão deitando. Olha que danada. E deitou as duas no mesmo ninho. Cês tá vendo, gente? Vou tirar o balaio daí. Que coisa, quer galinha? E... Aquela pretinha ali, gente, eu ganhei ela, ó. Aí já virou de estimação. É uma índia, tá vendo? Eu ganhei ela do homem que eu comprei o porcão lá. Ela é muito lindinha. Vamos ver se elas vão sair. Então vamos pra lá. Aí, gente. Quando eu venho jogar com... Ó, gente. Toda dia eu jogo as coisas aqui pra elas, ó. Essas galinhas gostam muito de comer mato, hortaliça, essas coisas. Isso aqui é folha de beterraba. Toda vez eu lago a horta, aí eu trago couve, eu trago alguma coisa, quento. O que tem assim, eu trago. Mas eu ainda vou filmar elas pulando, bicando nesses pés de couve aí pra vocês verem. Não nesse vídeo, né? Então, ainda bem que eu não fui mostrar o Joe pra vocês. Ele não entende, mozinho, o que não era pra ele fazer. Então, gente, é... Ainda bem que eu não virei porque ela tá ali, né? Muito ruim de ver, sabe? Que judiação, cheio de ovinho dentro. Ovo, uns já quase pronto pra botar. E é você, né, Joe? Por que que você não pega o bichão lá? Em vez de pegar a galinha? É que eu falei pro mozinho, ele nem sabe que a galinha daqui, eu acho. Não, eu não sei, gente. Eu sei que, infelizmente, fazer o quê, né? Vou mostrar lá o... Tudo que eu fiz hoje, ó. Não tudo, né? Fiz outras coisas, mas aqui... Uma parte aqui na horta, peraí. Ó, gente, vocês já vão ter visto um vídeo pequenininho ensinando plantar alface. É um vídeo bem curtinho que eu fiz. Eu plantei, ó. Tá vendo? Aqui, gente... É... No vídeo... Não sei se é o anterior a esse ou qual, acho. É... Eu mostrei um canteiro de rúcula ali. E a beterraba que o bicho pegou. E eu não sabia. Ele tinha vindo aqui também, nesse outro canteiro aqui, ó. Olha. Isso aqui tava tudo bagunçado. Eu plantei de novo, mas como elas já tão grandinhas... Ó, tá vendo? Eu contei, gente. Eles danificaram... Ó, tem aqui caída ainda, ó. Do que eu falei pra vocês, ó. Olha. Que judiação, gente. O que eu contei foi 30. Que eles comeu. Porque, ó, só nesse pedacinho aqui, ó. Olha ali, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ai, senhor. Ai, gente. Ah, então. Aí, plantei aqui também, ó. Aguei tudo, apesar de hoje ter dado uma chuva fraquinha. Choveu um pouquinho em tempo. Arrumei tudo o canteiro aqui também, já, ó. Mas, né? O tempo tá o dia inteiro assim. Por isso que eu aproveitei e plantei. Mas, como não sabia. Porque aqui faz dias que tá ameaçando chover, gente. E não chove, não chove, não chove. Então, eu comecei esse vídeo aqui. É do dia que eu terminei... Que eu fiz um vídeo de madrugada. Terminei um vídeo de madrugada com as pessoas que estavam lá embaixo, ó. Eu mostrei daqui. Eu mostrei essa bagunça aqui. Eu mostrei a cante de cebolinha que eu replantei ali. Então, eu já fiz isso daí, ó. Eu já vim molhando. Moiei tudo, 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 tudo isso aqui. Moiei uma parte aqui das couve. Aí, fui pra cidade. Levei uma verdurinha num restaurante ali. Que eu nem tinha, né? Se queria alface, não tinha. Queria dar escove, não tem também. Porque a seca tava tudo cheia de pulgão. E não quero passar agrotóxico. Eu não tava vencendo, gente. Então, ela tá feia. A couve tá feia. Mas aí, eu não tinha escove. Não tinha alface. Mas aí, eu levei um pacote só de couve. Que a cozinheira falou. Traz um maço pra mim, pelo menos. Pra ele que eu vou fazer feijão tropeira. Até o dono do restaurante chegar. Vai atrasar muito pra me pedir pra ele. Aí, tá bom. Levei um maço de couve. Levei três cheiros verdes e um quento. Mas ela queria alface. Queria rúcula. Mas tem, né, gente? Então, tá bom. As galinhas saíram. Deixa eu mostrar pra vocês. Que belezinha. Elas amam ficar ciscando. Ninas! Essas ninas são vergonha. É, gente. No que é da azul, não. É possível ampliar. Ah! Ou reduzir neste modo. Até esses dias, podia dar azul. Agora não tá deixando dar azul. Mas vai entender, né? Tadinho, mozinha. Tava tão animadinho hoje. Tá lá triste. Por causa da galinha. É aquilo que eu falei. Só acontece com quem mora na roça. Com quem cria galinha, né, gente? É assim. O que vai fazer? Bom, meu povo. Minhas estrelinhas lindas e maravilhosas. Muito obrigada. Principalmente a quem chegou até aqui. Muito obrigada mesmo, gente. Olha como elas estão ciscando. Dá gosto. Daqui dá pra ver melhor. Olha. Parece que dá pra ver. Não dá pretinha sozinha lá. É isso, gente. Muita paz a todos. Minha gratidão. Até o próximo vídeo.